Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre sistemas de suporte à decisão e inteligência de negócios. Sou o Eder Sabino Carlos e este é o meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Bom, hoje vou dar então uma visão geral sobre sistemas de suporte à decisão e inteligência de negócios. Eu coloquei no final do artigo várias questões de concursos, que recomendo que você faça todas, pois além de fixar melhor o conteúdo, você entenderá como esse assunto é pedido nos concursos. Sistema de suporte à decisão, DSS. Em inglês, Decision Support Systems. É um sistema que analisa um grande número de variáveis combinando dados retirados de diversas fontes, com modelos analíticos para que seja possível a tomada de decisões por líderes de empresas. A análise de sensibilidade, estudo do impacto que as mudanças em uma ou mais partes de um modelo tem em outras partes ou no resultado, é extremamente valiosa no SSD. Essa definição já caiu em concurso público. Um sistema à decisão não somente obtém informações internas, mas também absorve novas informações externas por meio de análise. Também caiu em concurso público essa definição. Os sistemas de suporte à decisão são aplicativos interativos que dão suporte à tomada de decisão pelos gestores organizacionais. Essas decisões podem variar entre decisões estruturadas e decisões não estruturadas. Decisões estruturadas possuem os dados necessários para chegar a uma decisão e a um método bem definido de solução. São usados para resolver problemas recorrentes, ou seja, que acontecem com frequência. Decisões não estruturadas já tratam de problemas não recorrentes, ou seja, acontecem com pouca frequência. Por acontecer poucas vezes, a decisão parte do bom senso do tomador de decisão. O sistema de suporte à decisão é uma classe dos sistemas de informação que combina modelos e dados para solucionar problemas semi-estruturados. Essa definição também já caiu em concurso público. O DSS é um subconjunto de inteligência de negócios, que em inglês significa Business Intelligence, que é o BI, onde o líder consegue tomar decisões na área gerencial e planejamento da empresa com o maior acerto, pois o sistema de suporte à decisão já criou vários relatórios mais simples baseados em um grande volume de informações, ou seja, um grande volume de dados. O DSS analisa as vantagens e desvantagens de problemas específicos. O sistema de suporte à decisão apoia, auxilia, guia, mas não substitui a intervenção humana. As aplicações do SSD são encontradas em todas as áreas de conhecimentos. Um sistema de suporte à decisão não somente obtém informações internas, mas também absorve novas informações externas por meio de análises. Inteligência de negócios. Business Intelligence. Os objetivos característicos do BI, que é o Business Intelligence, incluem possibilitar acessos interativos a dados, a sua manipulação e a realização de análises apropriadas pelos gestores e analistas, com base na transformação desses dados em informações, decisões e ações. Essa definição caiu em concurso público. Business Intelligence, que é o BI, que é a inteligência de negócio, é uma ferramenta que coleta dados espalhados pela empresa e organiza, criando indicadores para tomada de decisões. É uma ferramenta que coleta, faz análise e compartilha dados estratégicos, ou seja, relatórios e gráficos, para um melhor funcionamento da organização. Normalmente, a inteligência de negócio está estruturada em um Data Warehouse, que é onde se centraliza uma quantidade enorme de dados de várias fontes e pode estar relacionada a um sistema de processamento de transações ou um sistema de informações transacional. Esse sistema mostra as atividades rotineiras da empresa. A inteligência de negócios, que é o BI, analisa os dados para descobrir o que aconteceu e o porquê aconteceu. Com essas informações, você pode ou não alterar o rumo dos negócios. Suas principais vantagens são Aumento da agilidade e assertividade, ou seja, ele vai ter mais segurança na tomada de decisões. Aumento da eficiência e produtividade da empresa. Melhor uso dos recursos. Análise em tempo real. Qualifica suas vendas, ou seja, melhora o seu atendimento. Aumento das vendas. Reduz custos. Diminuição da frequência de problemas. E melhor conhecimento da empresa. Com soluções de BI, você consegue prever tendências de mercado e, com isso, fazer mudanças estratégicas para aumentar seus lucros e aumentar sua presença no mercado. A inteligência de negócios possui quatro habilidades. Memória organizacional. Memória organizacional. As informações são armazenadas no sistema de BI. Informações integradas. Centralização das informações. Criação de conhecimentos, ou seja, os insights. É a capacidade de ter ideias para ajudar nas tomadas de decisões. E a apresentação dos dados, que é a capacidade de gerar relatórios adequados para usuários do sistema. Bom, vocês que já seguem meus vídeos, sabem que eu costumo colocar algumas definições que caem em concurso público. Por que eu faço isso? Porque, às vezes, uma palavra, um detalhe, pode confundir. Então, eu coloquei várias aqui, para você ver como é pedido as definições nos concursos. Em um BI, existem grandes desafios para a descrição e visualização dos dados. E um de seus desafios é a definição de resumos apropriados e a exibição desses resumos de forma que a complexidade do processo de negócio seja compreensível para o usuário. O processo de Business Intelligence, que é o BI, reúne ferramentas e técnicas modernas para realizar investigações que permitam a identificação e a determinação dos motivos da ocorrência de eventos de interesse, gerando assim conhecimento novo e útil. As técnicas de BI objetivam definir regras para a formatação adequada dos dados, com vista à sua transformação em depósitos estruturados de informações, sem considerar a sua origem. No jargão empresarial moderno, Business Intelligence é o conjunto de relatórios preparados pelos executivos de uma empresa. Inteligência empresarial, ou Business Intelligence, é um termo utilizado para descrever as habilidades das corporações para coletar dados e explorar informações, analisá-las e desenvolver entendimentos para a tomada de melhores decisões. Business Intelligence pode ser definido como um processo inteligente de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoração de dados, que depois de processados, geram informações para o suporte e para a tomada de decisões no ambiente de negócios. Uma solução de Business Intelligence, usualmente, provê as seguintes capacidades, memória da organização, integração da informação, criação de insights e apresentação dos dados. A implementação de BI em uma organização envolve a captura não apenas dos dados corporativos, mas também do conhecimento sobre os dados. Bom, como eu falei aqui no final do vídeo, eu coloquei várias questões de concurso. Então, eu vou estar passando devagarzinho, você pode estar parando para resolver. E também, na descrição abaixo do vídeo, eu vou colocar um link para essa postagem aqui, caso você queira fazer direto da internet, ok? E aqui eu coloquei as respostas dessas questões que são sobre o sistema de suporte à decisão. Agora, vem as questões sobre inteligência de negócio. E aqui no final, eu coloquei as respostas das questões de concurso sobre inteligência de negócios. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.